Bom dia, pessoal! Eu vou abrir agora mais uma caixa da Mais Amigas do mês agora de janeiro. Chegou ontem à noite, eu tô abrindo agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que que veio. Esse pote aqui é aquele de porta-biscoito, né? De sal. O biscoito de sal, a gente empilha eles aqui, é o dos dois lados. É muito bom porque conserva o biscoito, né? Aqui é o boleto, o Romanei. Aqui veio faltando coisa, né? Umas coisas que não tinha e falam falta. Aqui é a sacola. Aqui temos o catálogo de fevereiro. Aqui logo mais eu posto vídeo pra vocês mostrando. Aqui é um conjunto de três bacias, que até que é grandinho, a outra bacia, olha. A pequena no tamanho da mão, a outra um pouquinho maior e essa aqui é bem maior mesmo. Bem legal, tava em promoção. Se eu não me engano, acho que era 10 reais, 11 reais. Esse é aquele suporte pra sacola, que vira lixo. A gente abre e coloca a sacola. Bem prático e dá pra utilizar a sacola. Também tava em promoção. Esse daqui é um cesto dobrável. Ele é tamanho médio, não dá pra abrir porque é de cliente, mas ele abre e vira um cesto de roupa. Esse é aqueles copos de canudo que vieram novos na campanha. Bem legal, ó. Vem o pote aqui, esse é o da melancia. Mas ele tem coleção de vários, acho que é quatro frutas, copo com canudo. E vem mais um potinho aqui, ó, que tá colocado aqui por baixo. Essa é a tampa do potinho. Muito legal. Esse é o porta-frios de três andares. Grandinho também, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Mais ou menos o tamanho dele. Da outra vez que eu tinha pedido, ele veio, acho que veio apoiando algum material aqui. Aí ficou quebrado aqui, ó. Mas eles devolveram o dinheiro, tudo certinho. Aí foi pedido novamente. Esse aqui é o conjunto de tigelas. Vermelho, vem duas tigelas aqui, ó. Uma dentro da outra. Elas são enormes, bem grandonas. Posicionar aqui pra vocês verem. Enormes. Eu achei até que elas fossem ser pequenininhas. Mas não, é grande. Muito bom pra colocar várias... Petisco, coisas na... Na mesa. Aqui são forminhas de gelo. Elas são empilháveis. Dá pra colocar no congelador. E... Não ocupa tanto espaço, porque como elas são empilháveis, né? Não ocupa, acaba não ocupando tanto espaço. Bem legal, bem coloridinhas. São cinco forminhas. São pequenininhas, sabe, ó. Menor que a minha mão. Metade da forma tradicional. Mas achei legal. Esses são conjuntos de pegadores. De massa. Salada. Vem, não. Também tem o menor e tem o maior. São grandes também. Isso aqui tem dois. Dois pegadores. Pegadores. Esse aqui é aquele super prático de alho. Tá vendo? Que acho que todo mundo tem que ter um desse em casa, né? Muito bom pra picar alho. Aqui, de uma cliente também. É uma colher. Não precisa se dá pra ver direito aqui no saquinho. Uma colher de sorvete. Pra pegar sorvete, sabe? De acrílico bem forte. Aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, tá. É uma coqueteira. Não vai dar pra ver direito porque... E também não posso abrir porque é de cliente. Mas ela tem a tampa em cima. Você faz o coquetel e consegue fazer ele aqui dentro mesmo. Também tava em promoção. Era 10 reais. Aqui a gente tem um comunicado. Um brinde de férias. Que se a gente fizer até 200 reais em fevereiro, a gente tem esse brinde. Aqui tem outro comunicado. Agradecendo. Os pedidos. Aí vem mais um. Falando do brinde de férias. Que é o mesmo, né? E aqui... Eu vou abrir aqui só pra ficar mais fácil. Eu já mostro pra vocês. Voltando aqui, ó. As três caixinhas que eu abri. Que tava faltando. E esses daqui são brindes que vieram. Porque... Acho que um era de dois... Brinde do final de ano. O outro era brinde semelhante. Alguma coisa de... Dois meses seguidos. E esse daqui eu troquei pelo... Pelos pontos que eu tinha durante todos os meses. E deu pra trocar por essa Marinex que é grande, ó. Que eu acho que tinha que ter... Oito selos. Alguma coisa assim. E aí deu pra trocar. Bom, galera. Então é isso. Esse mês. Essa caixa. E até o próximo vídeo. Que seria a revista de fevereiro. Um beijo.